Música 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 Boa, outra também é de uma peça, é de uma peça. Vai de uma peça, vai, vai! Pega as costas! Boa! Boa Luiz, boa! Vai encaixando esse futebol dele agora Luiz. Vai trabalhando devagar. Vai trabalhando, vai trabalhando. Vai encaixando, vai encaixando. Vai encaixando Luiz, vai encaixando. Vai encaixando, vai encaixando. Bateu, boa! . 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